O que vocês escolheriam? Nunca mais cantar. Ih, caraca! Sentiu a diferença das cantoras? Amigo, aqui, ó. Nossa, nunca mais cantar, com certeza. Cantar? É claro! Jura? Eu falei transar. Au, 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 se joga no vulcão. Quero ouvir. Au, 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 se joga no vulcão. E aí, minha galerinha? Tá começando mais um Se Joga no Vulcão, esse programa quentíssimo no YouTube do Multishow, aqui no TVZ Temporada Preta. Ui! Vocês já entenderam como funciona esse gamezinho? Se não responder, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e Se Joga no Vulcão. Tu fez a música, agora tu aguenta. Não, não vou me jogar, não. Preta tá aqui como essa nossa host... hosteus. Como é que fala a palavra? Hoje, a nossa convidada é essa lindeza de cantora, Lorena! Palmas para a Lorena, Brasil! Tá preparada? Eu acho que estou. Pra responder as perguntas mais quentes da internet brasileira? Sei. O pessoal falou que se não quiser, não precisa responder, né? Mentira! Mas aí, você joga no vulcão? É, aí você sobe, é. Aqui, você só tem duas opções, ou responde ou mergulha. Entendeu. Sabe nadar? Também mesmo. Na lava? Sabe nadar na lava quente? Nunca pensa, gente. Sem perda de tempo, vamos começar a nossa primeira rodada do Se Joga no Vulcão. Primeira pergunta, qual foi a cantada mais tosca que você já recebeu e funcionou? Eu nunca fui de recebimento acampada. Com a Preta, você pode falar? Eu também não. Que isso, Preta? Eu sou a que canto. A Preta é atacante. Eu sou dessas. Tem esse papo de que eu amedronto, cacacacá. É porque você é Leonina, né, cara? Leonina tem esse negócio assim, pra frente. Não é? Porque você é maravilhosa, linda, poderosa, energética. Gente, deixo aqui agora pra vocês. Claro que pode chegar. Com respeito, pode chegar. E aí, produção, o que eu faço pra essas duas? A gente respondeu, a gente não tem. A gente é atacante. Já encontraram, pessoalmente, alguém que falou mal de vocês pela internet? E aí? E aí, Lorena? Gente, a gente não tem... Zero polêmicas, né? Não, zero. Eu acho que sim. Você é do rap. É, sim. Na sua cena entre as mulheres do rap, existe algum tipo de rivalidade? Ou tá tudo bem? Ou vocês fingem que tá tudo bem? Rivalidade, não. O que acontece muito é uma coisa muito estrutural. Porque fizeram a gente acreditar que não tem espaço pra todas nós, né? Sim. Aí a gente meio, às vezes, que parece que a gente luta uma contra as outras, mas assim, por imagem. Mas não é verdade, entende? Então, acontece que é mais uma questão da gente se posicionar mesmo. Você ama todas. Cara, eu gosto, eu não tenho contato com todas, infelizmente. Mas acaba que eu sou meio na minha. Você não dá confiança, né? Ninguém vem falar comigo. Calma, calma também que você tá começando. É, entendeu? Tá começando, tá chegando agora. Tá aqui no meu tempinho, pisando devagarzinho. É, pisando os três. E nunca teve esse encontro tenso, assim, do tipo, com essa pessoa. Tavam querendo fazer uma discórdia, mas... Não, lógico que tem gente que a gente tem um ranço. Tem, um pouquinho. É, não queria. Cadê a tua cabecinha? Não, não... Nomezinho... Adonai! O nome ou sobe, vai. Cara, não, não, mentira! Vitinho, vem cá comigo. O que? O Brasil acompanhar esse processo. Não, eu já botei ela pra baixo do... Ô, Duas, você precisa falar nome? Gente, é convidada, gente. Aqui você não manda nem nada, Preta Gil. Aqui você é participante. E você, o nome de alguém? É, a pergunta pra ela que não vai ter que subir também. O problema da Preta Brasil é o seguinte... Eu não quero me comprometer. Quando ela encontra essas pessoas que ela tem rivalidade, sabe o que ela faz? As pazes. É, exatamente. Você é amigo dela, você já conhece as fofocas. Eu sou dessas. Você vai encontrar alguém que falou mal de você, você teve a chance de chegar pra pessoa e falar assim, não é isso, vamos... Eu me faço de doida. Aconteceu já da pessoa falar, eu ia atrás, falar, mas você tá doida, eu não falei isso. Mas as pessoas querem brigar. Tem umas pessoas que querem brigar. Sim. Aí eu deixo a pessoa brigar sozinha. Ou fala mal de tu, inventa história, tu tira foto com a pessoa, coisa e encontra. Isso é outra energia, né? Eu não quero isso pra minha vida, gente. Ainda mais depois de tudo, eu quero mais a paz, amor. É que hoje tudo é muito mídia, né? E aí, Brasil, tem um nomezinho pra gente, Preta Gil? Não tenho nome. Tu me subiu mesmo, né? Ela vai subir também. Ah, bife sobe logo, gente. Ela vai subir também. Ah, me bota logo, me caindo. Joga no vulcão. Ai, meu Deus, hoje alguém vai cair no vulcão, Vitinho. Última pergunta da primeira fase. Se não responder, vai subir. Tá. Aquele apelidinho que vocês não querem que ninguém saiba, mas vocês têm, assim, íntimo, de alguém da família. Por exemplo, minha família paterna me chama de Dodô. Eu odeio. E vocês? É tão ruim assim, eu acho fofo. Ai, não. Meu nome já em si é um apelido, né? As pessoas acham, e é normal, comum. Hoje não mais, porque eu sou conhecida. Mas quando eu era garota, eu falava Preta, a pessoa falava, não, seu nome é de verdade. Eu falava, Preta? Não, não, mas Preta é apelido. Eu falava, não, Preta é meu nome. É Preta mesmo. Mas tem Pritila, Prechenha, Precheca. E você, Lol? Ah, o meu não tem nenhum problema com seus apelidos, não. Mas tem Tchucufinha. Tchucufinha? É. Eu não sei por que também é Tchucufinha, mas é eu e meu marido, a gente se chama assim. Tchucufinha. Ô, Tchucufinha. Vamos pra fase 2. Vamos ver se a gente esquenta esse vulcão aqui, pra poder jogar alguém no vulcão. O nome de alguém que te estressa. Valendo. Do Marinho, ó. A gente se conheceu hoje, Lorena, já tô te estressando. Tô brincando, hein? Ele melhorou muito, mas já me estressou a ponto de eu jogar um copo de água na cara. Amigo, você tem cara de ser... Uma briga? Não, tá tudo certo. Porque agora eu tô rico, famoso... Ah, olha que louco! Quando eu vou no Brasil, quem te irrita? Você falou que tá rico, tá c***o, hein? Eu sou muito pedido, amigo. Mentira, gente. Tudo vai atrás de você, hein? Não, família, não. Olha, liga pra ele, parentada toda. Ele tá podendo. Ninguém? O quê? Nem lembro da pergunta. Que te irrita? Ah, tu... Me irritar... Não fala do nome, não. Não, é uma... Porque tu sabe o que acontece? Eu sou... Fala que é teu marido, Duda. Não, mas... É, tá. Tem dias que é meu marido. Boitadinho, amor, desculpa, mas é porque a gente trabalha junto e a gente se estressa, entende? Mas é muito difícil, tipo, me irritar mesmo. Vocês estão muito zen aqui nesse pulcão. Amigo, você que é atentado. Ele que é. Eu quero saber uma coisa. Ih, até gritou. Qual foi a mentira que você já contou pra escapar de uma situação, assim, uma mentira muito louca e desconfortável, assim? Que você se viu obrigada a inventar essa historinha pra poder escapar. Agora, contar a mentira... Quando eu tinha cólica, tô com cólica pra não ir pra escola, pra não ir pra curso. Uma mentirinha, assim, acontece. A gente enganava muito nossa mãe. É. Quando tu não tá afim de ir pra um lugar, qual é a mentira que tu usa, assim, Natal? Hoje em dia eu sou bem sincera, eu falo, não tô afim. É, eu também tô nessa vibe, assim. É, eu tô nessa vibe. Porque eu acho que é mais legal você ser sincero com a pessoa do que você deixar subjetivo, assim, e às vezes a pessoa... Meu Deus, o Se Joga no Vulcão virou um programa motivacional, Brasil. É isso que a gente tá aprendendo aqui hoje. É. Duas mulheres muito resolvidas, evoluídas, não querem intriga com ninguém. Se vocês tivessem que escolher entre nunca mais cantar ou nunca mais transar, o que vocês escolheriam? Nunca mais transar. Ih, caraca! Sentiu a diferença das cantoras? Amigo, aqui, ó. Ó. Nossa, nunca mais cantar, com certeza. Cantar? É claro! Jura? Do que transar. Eu falei transar. Eu sei, a gente falou juntas e com o oposto. Eu prefiro ficar sem transar e continuar cantando? Prefiro. Menina, eu prefiro ficar... Meu amor é esse, pelo ofício. Ai, gente, e não é nem só o ofício contra o meu trabalho. É porque eu realmente amo cantar. Tipo, se eu não cantasse, eu acho que eu me sentiria, tipo, vazia, assim. Vocês entenderam que eu não amo cantar. Gente, filha do Gilberto Gil! Não, eu amo cantar, é minha profissão e tudo mais. Mas, primeiro que eu tenho outras facetas. Eu posso fazer outra coisa da vida. Agora, transar, gente, pelo amor de Deus. É que você prefere estar sempre testando outros tipos de microfones, né? Meu Deus, olha que baixaria. Não, é bom... Você ficou aí se declarando pro teu boy a horas. Aí, na hora de escolher se transar e cantar, tu escolhe cantar. Amigo, ó. Deixou ele fraco. Não, não, mentira, amor. Ele entende, cara. A gente entende que, tipo, amor é amor. E eu amo muito o meu marido, mas eu amo muito a música, sabe? A arte, a cultura. Eu realmente gosto, eu me sinto fascinada, sabe? Teve alguém que vocês já colocaram no Close Friends e depois se arrependeram e tiraram? Eu nunca tive Close Friends. Eu tenho, mas é bem close mesmo, sem pessoas. Vocês preferem subir mais um andarzinho aqui no nosso vulcão ou mostrar o histórico de pesquisa do celular de vocês? Hum... Eu não trouxe o celular. Iiiiiiiiih! Vitinho, Vitinho, Vitinho... Você quer inspecionar ela, gente? Não, né? Vem aqui contigo, ó. Vamos subir ela aqui, ó. Eu mostro, eu mostro. A preta mostra, mas mostra pra mim ou pro Brasil? Brasil, ué. O que você andou pesquisando aí essa semana? Ih, não posso. Iiiiiiiih! Ai, é minha preta! Iiiiiiiih! Iiiiiiiih! Eu subo, eu subo, eu subo. Ai, vamos subir ela também. Eu subo, eu subo, eu subo. Eu falei, eu não... Vitinho, Vitinho... Quase 5, última fase do nosso Joga no Vulcão. É isso aí. Hoje a preta vai, hein? Vamos nos responder. Agora vai ser rápido. Eu perguntei e vocês respondem. Tá, não sei pensar. Como vocês gostam de ser chamadas na hora H? Ai... Não, eu gosto também. Mas pode falar isso, gente? Desculpa. Pode, pode. Ah, é bom. Tá fado. Gosta de ser xingada, né? E você... Ah, e você sabe que eu não gostava disso, não. Inclusive, quando rolava, tipo, de me xingar, Aí eu falava, não gosto, não sei o quê. Não gosto. Mas tô mudando. Vitinho, vem cá, Vitinho. Na cara, não. Vem cá, Vitinho, pra gente subir aqui de pertinho, Vitinho. Você quer que te chame de quê? Vai. Conta pro Brasil, ó. Isso aí, isso aí, ó. Safada. Isso. Safada. Se não queria, então toma. É. Qual foi o lugar mais inusitado que vocês já fizeram, amor? Falamos sobre no último episódio, hein, prensa? Tá caliente, hein? Tá pra frente, hein? Inusitado? Olhando pro meu joelho, que tá ralado. Falamos sobre... É, eu prefiro não falar. Mas a gente já falou no último episódio. Mas eu não falei o lugar. Mas já teve muitas coisas diferentes, assim? Não, não. É... Não, não tive. Eu não gosto de viver perigosamente. Sei. Não gosto mesmo. Mas às vezes dá... Aquela emoção, assim, tipo... Na praia, tu já? Praia? Não. Já? Eu nunca também. Ih, acho que não. É meu sonho. Não, praia não, mas uma coisa parecida. Eu posso te expor ou não? Não, não pode. Com limite, com limite. Não pode me expor. Se você me expor, a gente vai ter problemas com vizinhos. E você, minha gata? Eu? Visitado o lugar. Ou até nisso também tu é mais simples? Não, então... Acho que banheira, assim, a gente faz vezes no show. Sabe qual é o lugar mais... Antes do show? É. Camarim, já fez? Camarim? Olha... Camarim! Camarim também não. Não dá, geralmente... Viu elétrico, nada? Quer dizer... Não. Mentira, eu acho que já. Amor, não lembro. Ih... Já? E aí, amor? No clipe! Ih, Brasil! Ela fez amor no clipe! Olha a produção! Quando ela estiver trancada, já sabe! Ai! Gente, pelo amor de Deus, gente! Vai, Duvão! Vai! Próxima pergunta! Ela respondeu! Essa última aqui é pra gente decidir de vez se a gente vai jogar você ou não. Eu subi? Acho que você subiu pra cá, ó. Agora a última é pra decidir se a gente joga preto ou não no vulcão. E hoje meu alvo é a preta, Brasil. Eu quero três famosos brasileiros, tirando todos que você já beijou, que a sua lista é extensa, que você tem vontade de beijar. E ela tá pegando alguém agora? Vários. Tá! Sigilo! Vitinho, Vitinho! Quem come quieto, come sempre! Faz favor! Agora eu vou realizar um sonho, Brasil! Vamos jogar ela no vulcão! Joga! O que era a pergunta? Três pessoas que você quer beijar, famosos. Não, ela não quer beijar ninguém. Deixa ela, gente. A carreira... A prenda! Não precisa falar, não. A gente vê a reação dela pra dar essa prenda. A prenda é comer essa varinha azedinha e sem fazer careta. Esse é o desafio. Ah! É, agora vamos ver como é o teu autocontrole, Preta Gil. Ai, meu Deus. Já disse o Fabrício? É de... Vai, mas tira! Sem fazer cara! Sem fazer cara! É ruim! E é nesse climinha que a gente tá acabando, mas a gente joga no vulcão. Fiquem ligadinhos no YouTube do Multishow e no TVZ Temporada Preta, que a gente tá por aqui aprontando muito. Até o próximo! Meu Deus, olha... Eu vou experimentar. De segunda a sexta, 6 horas no Multishow, TVZ com Preta Gil! Isso aí é broxante pro pessoalzinho, entendeu? Os meus contatinhos. Essa careta que eu fiz agora. Tchau, tchau.